A farofa, ela tá num processo agora que você já sabe que ela vai ter uma grande mudança ano que vem. Então, eu acho que eu posso chamar essa farofa de farofa intermediária, digamos assim. Porque ano que vem ela vai ser uma mistura de farofas e que eu tava conversando naquele dia. Eu acho que você não tava. Mas, eu acho que... Não, eu tava, ela não tava. Você não tava. Você não tava, só a Rafa que tava. E aí, eu acho que eu precisava dessa farofa pra testar algumas coisas, testar alguns modelos. E eu acho que a virada de chave dessa farofa foi o Dark Room. Por quê? Porque eu acho que a galera, tipo assim, quando tava ali no começo, como a festa começou muito cedo. Eu acho que a galera ficava ali, aproveitando, bebendo, não sei o quê. E aí, amor, quando tava a hora do Dark Room... Gente, eu vi cenas no Dark Room inacreditáveis. Não, amiga, teve uma hora que eu viajiquei, que eu belisquei o que você tá fazendo aqui. Não, até eu. Ela tava no palco. Até eu. No grão do DJ. Não, até eu, ali, assim, eu falei... Gente, era só... Porque, assim, a galera tem essa ideia da farofa, que é, meu Deus, um evento de pegação, de não sei o quê. E tem a pegação, mas não é essa coisa... Mas é o que eu sempre falo pra minhas amigas do interior, que elas me perguntam. Ah, é essa a pegação mesmo? Eu falo, gente, não é. O que que acontece? Rola a pegação. Só que, como são 300 convidados conhecidos, todo mundo acaba sendo filmado. Diferentemente de uma festa com pessoas que não têm um público, que não rola de ficar filmando outra pessoa. Não, e, gente, eu acho até engraçado que as pessoas falam assim... Ai, porque fulano pegou 20 pessoas, fulano pegou 30. Eu digo, gente, esse povo nunca foi pra micareta. Quem micareta, tipo assim... É porque, na verdade, como a farofa ganhou essa proporção, e como a farofa é uma festa, digamos assim, exposta e tudo mais, a galera joga tudo em cima da farofa. Só que a farofa é uma festa, como qualquer outra. Que tem bebida, que tem comida, que a galera fica lá curtindo, curtindo o som, se beijando, enfim. A única coisa que muda é que eu acho que a galera não tem costume de ficar filmando. A gente tem. Exato. Porque são, tipo, 300 influenciadores. Então, do nada, você tá ali… Pode ser que você esteja beijando muito discreto. A pessoa tá filmando, você pode aparecer lá no fundo. Então, eu acho que essa proporção… Por isso que leva a galera a achar que todo mundo fica só se pegando. É. Porque é sempre que tem alguém filmando. É, exato. E aí, é por isso também que a farofa do ano que vem vai ter algumas mudanças. Justamente porque eu quero que a galera conheça esse outro lado da farofa. Agora que eu estou mais segura na questão de organização de festa, na questão de organização de evento e tudo mais. Porque muita gente queria que eu abrisse a farofa esse ano. Nossa, eu vi. E eu falei assim, gente, eu não vou abrir a farofa esse ano porque eu ainda não tenho expertise pra algumas coisas. Eu ainda tenho que estudar algumas coisas de evento e tudo mais. Só que agora, eu acho que já tem algumas coisas. Já tem umas pessoas que são mais safas, assim, pra me ajudar e tudo mais. Então, eu acho que vai vir uma nova farofa, talvez bem diferente do que… Bem diferente não, mas talvez com muita novidade que as pessoas não esperam. Peraí, você já tá organizando já o próximo ano? Não, eu vou começar… Eu já tô com… Ideias. Com ideias, mas eu já tenho reuniões marcadas pra janeiro. E como é que é o processo criativo quando você vai fazer a festa? Porque eu sei que a gente faz muito brainstorm na sua casa. Que a gente joga, assim, umas informações. E eu sei que no final acaba rolando. Como que é o processo criativo quando você vai levar pro profissional? Então, eu… Primeiro, eu participo de todas as reuniões. Todas. Todas que tem, eu participo, por vídeo chamada e tudo mais. E segundo, eu sempre pego o meu caderno, que é um caderno que eu compro. Ano passado, a gente comprou na Disney. Que é da capinha do… Que é da capinha do… Escudo. É, do Capitão América. E aí, eu sempre compro um caderno, que aquele caderno… Não sei. E aí, eu vou anotando tudo, tudo, tudo no decorrer do ano. Tudo. Por exemplo, como vocês são meus amigos, então vocês falam assim… Dica, isso aqui deu errado. Aí, eu já anoto. Dica, isso aqui não tava bom. Aí, eu já anoto. Aí, tem outra pessoa que diz assim… Dica, aí, faltou não sei o quê. Então, eu já vou anotando. Porque aí, tem uma parte desse caderno que é assim… Aí, erros cometidos. Aí, eu já passo tudo pra, tipo, a organização do evento falar… Ó, a gente não pode errar nisso. A gente não pode errar naquilo. E aí, tipo, coisas que deram certo. Aí, pai, isso aqui deu certo. Isso aqui deu certo. Isso aqui deu certo. Aí, a gente já vai organizando tudo pra, tipo, cada ano a farofa ser uma farofa mais organizada, mais especializada e tudo mais. Então, por isso que eu gosto muito de escutar as opiniões. Porque, às vezes, a galera diz assim… Ai, mas quando você chega nesse momento, você não escuta mais ninguém. E é pelo contrário, eu gosto de escutar porque eu acho que nada melhor do que o público pra dizer se a festa vai ser boa ou não. Porque, por exemplo, eu posso fazer uma farofa aberta pro público que o público não goste, entendeu? Porque eu tenho que escutar esse público. O que é que o público quer? O que é que o público é acostumado numa festa? E outra, eu não quero fazer uma farofa pro público como se fosse uma festa. Eu quero fazer uma experiência pra galera dizer assim, caramba, tipo, é uma coisa diferenciada, sabe? E aí, eu vou jogar. Se conseguir, conseguiu. Se não, eu fico tentando mais vezes. E o que você acha que vai ser a maior dificuldade agora que essa farofa, talvez, nesses projetos futuros, vai ser aberta pro público? O que você acha que talvez seja um empecilho ou uma dificuldade? Então… Eu tô muito chique fazendo essa… Eu te olhei, eu te olhei… Eu não tô com as palavras chiques no meu vocabulário? Ela veio treinando, porque ela tá fazendo teatro, vai? Não, então, eu acho, eu acho que, assim, as pessoas estão achando que quando eu abrir a farofa vai ser um festival pra 50 mil pessoas, pra não sei o quê. E não vai ser. Eu quero abrir a farofa pra um público pequeno, pra começar. Porque assim… Pequeno quanto, mais ou menos? Tipo, eu creio que umas 5 mil pessoas. É, que é grande, mas não é um festivalzão, tipo Rock in Rio, com 200, 100 mil pessoas. Exato. Porque as pessoas falam assim, ah, mas a farofa tem capacidade, ah, mas a farofa tem não sei o quê, ah, não sei o quê. Só que eu quero fazer uma coisa que fique confortável pra todo mundo. E aí, depois que eu fizer esse experimento, e aí eu vou vendo o que vai fazer, se vai fazer em outros lugares. E tem um lugar também que eu desejo muito levar a farofa, que não é agora e não vai ser esse ano. Mas eu tenho pretensão de fazer uma farofa lá, alguma vez, assim, não sei quando é que vai ser. Mas é Manaus, que eu tenho muita vontade de fazer uma farofa. Eu nunca conheci Manaus. Então, eu tenho muita vontade de fazer uma farofa em Manaus, porque assim, além de eu amar Manaus, todos os cantores que eu já conversei, falam muito sobre a energia de fazer um show lá. Então, eu fico imaginando a energia de uma farofa lá. Então, tipo, eu quero muito fazer, quero que seja uma farofa com comidas de lá, que são deliciosas. Nossa, e tem uma amiga nossa que é de lá, a Vivian. Exato! E ela sempre chama, tipo assim, eu lembro que tinha umas festas que ela fez. Exato, de parentes. Nossa, eu lembro que ela chamava, faz muito tempo. Então, aí eu quero fazer essa farofa, mas em Manaus ainda. Enfim, eu tenho alguns projetos aí que as pessoas ficam me cobrando. Ah, GQ, mas tem que ser igual carnaval, já tem que planejar depois que acaba. Falei, não, gente, deixa eu tirar umas fériasinhas, aliviar a cabeça, né, viajar, fazer outras coisas. E aí, quando for de janeiro pra lá, eu penso. O que que é o mais caro da festa? Porque esse ano você serviu pra gente uma experiência. Então, a gente saía da nossa casa, ia até o aeroporto. Do aeroporto tinha já um ônibus personalizado com a experiência farofa da GQ e ia até chegar o avião. O que que foi a parte mais cara, assim, que você mais... Fala, caramba, tipo, não imaginava que seria tudo isso. Pode ser desde a experiência de transporte ou mesmo um rider ali artístico, shows, não sei. Eu acho que foi a estrutura de palco e LED. Eu acho que foi o mais caro, porque esse ano o palco cresceu muito. Você queria falar, achei esse palco maior. Não, foi bem maior. De espaço, assim, né? E outra, tinha recuo no palco, tinha muito LED, tinha muita coisa. Então, eu acho que foi o palco. E não teve essa atração na farofa, mas teve um cantor que me cobrou um milhão e meio pra tocar na farofa. Brasileiro? Peraí, mas isso um milhão de cachê? De cachê? Ou de, tipo, custos e tudo? Não, de cachê. De cachê. Fora, não sei quantos jatos, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu não contratei, né?